Agora! Quando eu escuto e sonho Um berrante, meu pensamento muito longe vai Vem na mente um passado distante E a imagem do meu velho pai Recordo assim minha feliz infância E há tanto tempo que vou para trás Infelizmente só nesta lembrança Porque meu pai já não existe mais E acabou só esse seu berrante Porque nesse instante é o seu berrante Porque ouvindo esse som berrante Recordo do meu pai e choro de saudade Essa mora acaba, hein? Quem viu? Quem viu? Esse seu berrante Ah! Esse seu berrante Apoio sei e dizia assim Doido em luz do dia do seu pai Vem me ressando e rogue a Deus pra mim Vem me assando e rogue a Deus pra mim Veja dos filhos antes da sair E quando eu ia pela estrada fora Dava o Epique como a vez perdida E não é esse que eu escuto agora Epica moço, esse seu medante E nesse instante a emoção Porque eu fico nesse seu medante E quando eu falo de saudade E quando eu falo de saudade Eu lembrei Eu espero que eu tenha gostado